Sabe aquela perguntinha, tipo, que sobremesa você seria se você fosse uma? É, assim, hum, que bonitinho. Ah, que lindo. É uma compotinha em cima do pico do Everest, sabe, derretendo, porque o pico do Everest é o geladinho do creme. E a compotinha de frutas vermelhas caindo sobre o gelo. Esse eu nunca tinha ouvido. Esse é novo, esse eu nunca tinha ouvido. Sou boa, hein? Hello! No Sophie Special de hoje temos uma convidada mais que especial. Jen, quando está feliz. Boa, tipo hoje. Leve, carinhosa, tipo nesse momento, nesse exato momento. Cat, quando está pré-caus, no processo de desenvolvimento. E Catarina, quando pirou de vez, enlouqueceu, e é isso aí, mas lá em casa a gente é assim, né? A gente é várias versões dentro da gente. O que a gente vai fazer hoje? É uma sobremesa nostálgica, vai, né? Simples, muito simples, mas muito nostálgica. Creme mascarpone com frutinhas vermelhas. Essa é a receita que mais me lembra a minha mãe. Um dos primeiros pratos mais sofisticados, vamos dizer assim, que eu fiz com você, que a gente foi pra cozinha juntas, quando tem um jantarzinho lá em casa, todo mundo pede pra ela fazer essa sobremesa, a sobremesa preferida do meu pai, dos amigos, e todo mundo que prova fica impressionado. Porque você fala assim, nossa, são muito poucos ingredientes. Então é aquela coisa muito simples, rapidinha de fazer. Sabe aquela perguntinha, tipo, que sobremesa você seria se você fosse uma? Essa. Olha lá. Hum, que bonitês. Que linda. Então vamos lá. Pra caldinha, só coisas gostosas, frutinhas vermelhas todas já cortaditas, framboesa morango, blueberry e um mix de congeladinhas. Eu peguei as congeladinhas também, porque às vezes as pessoas não conseguem as frescas, por exemplo, e tudo bem usar as congeladinhas. Essa é a minha paixão pela cozinha, esse meu início da cozinha se deu com a minha mãe. Minha mãe, ela ama cozinhar, mas é uma cozinha que é... Experimental. A minha cozinha também, a gente gosta de chamar de experimental. Porque não tem receita, não tem medida, não tem número, é muito uma coisa de feeling. Olhar, experimentar. E a ideia é assim, tá? O que eu faço? Eu deixo as frutinhas aqui agora, sabe? Elas se incorporando entre elas e formando caldinhos e seus afins. Você gosta de limão também, né? Eu gosto, eu coloco um pouquinho de limão pra trazer um gostinho. Cheguei pra você. Pronto. Mas as raspinhas eu coloco no final, né? É, as raspinhas eu coloco depois, mas eu gosto de dar uma espremidinha em um sicilianozinho aí. É bem gostoso. Sei bem. E a cor dela é muito linda. Então eu tenho uma leve desconfiança, que eu acredito que os meus amigos, eles olham e veem que é muito bonito. E aí eles lembram de me pedir. De falar, ai, faz aquela sobremesinha. Ai, Tia, você faz aquele creminho mascarpone? Não, eu já fiz muitas vezes também. Porque um jantarzinho é aquela coisa. Tá cozinhando pra amigos, tá cozinhando pra outra pessoa. Você vai ver a apresentação, fica muito bonita. Eu não coloco açúcar na caldinha, praticamente nada, porque eu gosto muito do próprio doce da frutinha. Que não é doce, mas porque eu não sou a pessoa do doce. Mas, em homenagem a sua sozinha, vamos colocar um pouquinho de açúcar de coco. Que óbvio que adoça mais do que só mantendo as frutinhas, né? Sim. Mas, como a gente vai comer com creme também, às vezes você dá uma certa mais exageradinha no açúcar do creme. Exatamente. Eu prefiro, tem gente que faz ao contrário, né? Prefiro a calda mais doce e o creme mais neutro. Para essa sobremesa, eu prefiro o creme. Eu prefiro assim, também. É, eu também. Eu prefiro o creme mais doce e a calda mais cítrica. Então, ó, eu coloquei as frutinhas congeladas, eu agora vou colocar as fresquinhas, tá? Mãe, eu vou começar a fazer as perguntas, que eu tô animada. Tá, então vamos lá. O que eu já fiz que te deixou mais orgulhosa? Nossa! Eu já sei a resposta. Gente, nasceu, né? Nasceu. Ah, é? Essa perfeição toda? Meu Deus do céu. Não, mãe, é sério, tem que ser, tipo, algum momento. Tá, focada. É. Assim, acredito que o grande marco da sua primeira infância, sem dúvida nenhuma, foi a sardinha defumada do Masterchef. Que ela briga comigo, ela faz bullying comigo, que ela fala que... Mãe, você fala muito, você exagera. As pessoas não aguentam mais você falar que eu fiz a sardinha defumada. Eu não estava no dia da gravação, só que todas as vezes que eu não estava, a minha mãe ficava comigo no celular. Gente, pra quem não sabe, os pais ficam numa salinha minúscula, vendo uma televisão minúscula, sem som. Então, os ingredientes vão surgindo, e aí você imagina, você tá com a sua mãe, e aí, mãe, o que que vai ser? O que que estava na caixa de, eu acho que é sardinha? Eu falei, nossa, mãe, ela não vai saber fazer. E aí ela começa a montar toda uma estrutura. Foi uma loucura pra mim, uma loucura. O engraçado dessa história é que a gente tá em mesa de jantar, em mesa de desconhecido, no shopping, o vendedor do supermercado, o caixa, e daí é... Você sabia, né? Que a minha filha, ela já defumou uma sardinha. Daí eu tô do lado e eu fico, tipo... Ela fica falando que eu invento, que eu invento um momento. É, eu invento um momento. Que qualquer oportunidade é uma oportunidade para que eu possa falar deste momento da sardinha. É. Mas é orgulho, né? Ó, deixa eu só mostrar. Ó, eu adoro esse pontinho. Tá vendo? Ela vai ficando quase com uma texturinha de geleia. Então, os meus amigos definem como... É uma compotinha em cima do pico do Everest, sabe? Derretendo, porque o pico do Everest é o geladinho do creme. E a compotinha de frutas vermelhas caindo sobre o gelo. Essa é nova, essa eu nunca tinha ouvido. Então, enfim, é um pouco disso. Tá. Ah, o que eu faço que te incomoda? Desde sempre eu falo só para trabalhar o olhar para o outro. Que é uma... A generosidade. Exatamente. Que é o... Sua individualista. Exatamente. É bem típica primogênita. Então, assim, tá com fome, por exemplo. Meus amores não pegam ela com fome, não. Meu anjo, ela vai sentar na mesa e ela vai começar a comer. Aí você olha para a bonita e fala... Vamos esperar, a Lulu está chegando. Ah, tá. Porque ela estava com muita fome. Aí ela falou, estou com muita fome. Aí eu falo, eu também. Mas vamos esperar a família sentada. A gente come juntos, né? Que não sei o quê. É verdade, gente. Eu não vou nem negar, porque... É um trabalho... Ninguém é perfeito, né? As coisas acontecem. Eu falo que isso é um trabalho constante. A gente olhar para o outro é um trabalho de formiguinha mesmo. Tá. E uma qualidade? Ui! Tem muitas qualidades determinadas quando pegam um objetivo para realizar. Eu acho você muito correta. Eu acho que isso é uma qualidade. Autenticidade. É um privilégio se manter autêntica. Amei. Aqui está prontinho, tá? Ó, que eu gosto dela nesse ponto. E como a gente vai... Com menos geleia, mais fluido. Como a gente vai deixar ela aqui descansando um pouquinho, vamos pensar assim para bater o creme, eu vou voltar nela depois e aí eu vou acrescentar um pouquinho mais de limão. E bora para o creme. Mas bora para o creme. Então ó, segredinho do creme é velocidade da batedeira, tá? Lentidão. Lentidão. Eles ficam muito bravos comigo. Mãe, não é possível que não está pronto ainda. Mas é isso mesmo. Eu deixo no 1 batendo, porque é para o creme ficar consistente. A gente não ter ponto de chantilly. Não é isso que a gente quer. A gente não quer ele no ponto de chantilly. A gente quer ele gostosinho, assim. Vou colocar o creminho mascarpone. Também aos poucos. Ó, uma incorporadinha nessa brincadeira. Deu uma incorporada no creme de leite, você coloca uma colher. É. Porque eu vou colocando várias vezes em vários momentos, tá? Aqui está o açúcar de confeiteiro. Aí eu coloco umas três colheradinhas relativamente generosas, tá? Na brincadeira. O extrato de baunilha você também pode colocar. Mas é tudo assim, tá? No olhinho mesmo. Eu vou tirar as suavinhas aqui já para você. Uma memória que você tem, minha criança. No Natal, vocês vão saber em breve, enfim, porque eu acho que merece um episódio só para falar do nosso Natal. Os Natais sempre são muito especiais em casa. A gente inventa milhares de coisas, tá? E quando eles eram pequenininhos, imagina, a gente inventava mais ainda. E teve um Natal que a Sofia tirou da cartola, que ela queria um peixe azul. E lá fui eu e o pai pesquisar para ver onde é que a gente encontrava um peixinho. A gente não precisava ser azul, hein? Precisava ser azul. Você achou muito fofo. E não foi... Porque a gente não entende até hoje de onde você tirou. Sofia, o que você quer de Natal, filha? Você era pequenininha. Um peixe azul. Você fazia com a boquinha de coração. Ela acha muito engraçada essa história. Tá, e como eu era... Quando eu era baby. Uma criança toda artística, desde sempre. Dançava, cantava, atuava. Sempre quem começa a conviver um pouco mais comigo, repara. Que eu sou uma pessoa que eu me inspiro muito nessas coisas artísticas que eu vejo, por exemplo, na televisão. Esse meu sonho de entrar no Masterchef é porque eu assistia muito o programa. Eu era muito fã do programa. Eu assistia de todos os países e tudo mais. Sabe? Eu colocava na minha cabeça que eu queria ser Masterchef. Daí a brincadeira era essa. Ou Guerra dos Cupcakes também, que era um programa que eu amava. Esse momento é muito satisfatório. Ó, que ele vai criando esse corpo. E olha que aqui, ó, eu já sou do olhômetro, mas aqui foi mais um olhômetro ainda. Sucesso, gente. Vocês vão terminar a noite bem, tá? E quem é penha? Aí eu vou colocar mais um picadinho. Só pra dar um pouquinho mais de corpo. Mas já tá extraordinário. Gente, esse momento é muito satisfatório. Que é quando ele vai finalizando, ó. Depois de muito tempo ele pegou o corpinho, tá vendo? Mas ele não tá em ponto de chantilly. Ele tá em pontinho quase de merengue. É bem gostoso. Pronto. E aí o que que eu faço? Punha o dedo pra provar. Prova aqui. Vai se colocar. Nossa filha, que generosidade nesse dedo. Tá muito gostosinho, né? Aí, ó, vamos deixar ele ali na geladeira um segundo. Que daí a gente, enquanto a gente finaliza o... Esse creme com mascarpone dá pra você rechear bolo. Dá pra você acompanhar com petit gâteau, se você não quer colocar um sorvete. Traz aquela coisa do queijo, mascarpone e tudo mais. É como se fosse um chantilly. É o mesmo processo. Um chantilly mais especial. Em pratamento. Que é um hábito que ela também tem de apresentar as coisas bonitinhas. É a minha mãe. Eu como com os olhos. Ela é estética, né? Ela é tudo. Ela olha... Você chegou... Ela precisa de um minuto e ela já entende a sua vida inteira. Ela já sabe quem é você por completo. Ó, vou pôr um pouquinho de água, tá? Porque a gente deixou aqui por causa do ponto do creminho pra não perder ele. Então é legal dar uma aguinha pra ressaltar o caldinho. Ó, rapidamente... Tadã! Já pega a texturinha de novo, tá vendo? Ai, eu amo, sério. Não tem segredinho. Esse pinguinho que ficou na geladeira parece que não mais faz diferença, sabe? Se eu tivesse deixado o creme aqui, ele dá uma desandadinha. Deixa nos comentários a sobremesa preferida de vocês, porque essa é a minha. Olha a textura desse creme. Qual que é a sua sobremesa preferida? Essa também? Eu gosto muito de creme mascarpone, em geral, quando eu vou em algum lugar, se tiver mascarpone, eu vou querer saber o que vai vir com o mascarpone. Então, por exemplo, mascarpone com caramelo, mascarpone com chocolate... E mascarpone é um ingrediente, assim, que eu amo, inclusive. Na semifinal do Masterchef, o meu caldo de mexilhão, que foi junto com as vieiras, pra quem assistiu o programa, viu? Eu finalizei o meu caldo com mascarpone, porque é um jeito até de substituir o creme de leite. Hum! E a proporção é ser mais creme do que frutinhas, tá? Eu gosto mais, o papai também. Já dizia o meu amigo Jacquin que não pode colocar nada no prato que não come. Então é só pra saber que a gente come. Então se vem hortelã no meu pratinho, eu adoro comer junto com esse creminho aqui. Eu pico o hortelã e dou uma comidinha, né? Vamos lá! A gente pode... Hum! Agora, em Brana, é a parte que a gente mais gosta, né? Que a minha mãe fala, ai, eu sou sozinha, ela começou pela boca, sabe, gente? Ela gosta de comer. É, e isso é uma outra coisa bem relevante pra ser sempre mencionada. Que o cozinhar é uma consequência do prazer que você se dá ao comer. Prazer pra comida, pra minha vida, a felicidade, a união. É tudo mais lindo nesse mundo. Exatamente, é muito bom. E se eu deixar assim, pode? Tudo bem, linda! Minha mãe, ela tem tique de organização, tá? Ela, tipo, precisa estar assim, filho. A simetria é a base de muitas artes na vida. Posso deixar assim? A Torre Eiffel é... Como que ela é? Ela é meio caída. É. Tá, vamos finalizar a nossa noite com a melhor sobremesa do mundo. Fazendo um tchim-tchim. Tchim-tchim. Bom, minha filha, enjoy. Life. Yes. Não, não é como ela. Sou boa, hein? Cada vez mais eu me vejo parecida com ela. Eu falo, que ferro. Ferro, eu sempre falei que eu não tinha nada a ver com ela. Falei, nossa, tô meio parecida demais. Vamos parar com isso. Se inscreva no canal, deixa o seu like. Ativa o sininho. E deixa lá nos comentários a sua sobremesa preferida. Pra gente trazer a nossa versão por aqui. Beijos. Muito bem. Bem-vindos. Tchau. Tchau. Obrigado.